Atos capítulo 5, versos 1 até 11 Diz assim a santa palavra de Deus Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade Mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos Então disse Pedro Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou Sobreveio grande temor a todos os ouvintes Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, os sepultaram Quase três horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe Diz-me, vendestes, portanto, aquela terra? E ela respondeu, sim, portanto Tornou-lhe Pedro Porque entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido E eles também te levarão No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido E sobreveio novamente grande temor a toda a igreja E a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos A igreja cristã estava em seus primórdios Era ainda uma igreja, embora com suas falhas humanas Uma igreja santa Uma igreja pura Uma igreja que acabara de ter uma experiência profunda com Deus O Espírito Santo fora derramado com poder, com intensidade E Pedro, pregando o seu primeiro sermão cheio do Espírito Santo Conseguiu ter uma colheita de três mil almas O capítulo 4 de Atos diz que uma nova experiência de pregação Dentro do templo Mais uma quantidade de almas são acrescentadas pela pregação dos apóstolos E agora a igreja tem um acréscimo de mais duas mil almas E já são cinco mil na igreja cristã Diz a palavra do Senhor que a experiência destes primeiros cristãos Era uma experiência impressionante Havia amor abnegado Havia altruísmo Havia liberalidade A Bíblia diz que não havia necessitados na igreja Eles tinham tudo em comum Não que isso impedisse a individualidade de cada família Não é isso Cada um tinha sua casa Cada um tinha os seus bens Mas eles partilhavam tudo Se houvesse algum necessitado Eles repartiam Distribuíam Ajudavam Os ricos serviam aos pobres E os pobres serviam aos ricos Era assim que funcionava Os primórdios da igreja de Deus Não havia necessitado entre eles Diz a palavra do Senhor Os últimos versículos do capítulo 4 Do livro de Atos Que antecedem a experiência de Ananias e Zafira No capítulo 5 Dizem que um homem chamado Barnabé Vendeu uma herança que ele possuía E ele depositou tudo Aos pés da igreja apostólica E isso fez com que Barnabé Se tornasse um homem muito estimado pela igreja Não por acaso Ele foi separado com o apóstolo Paulo Para ser o primeiro missionário enviado Pela igreja cristã Pela igreja primitiva E Ananias e Zafira Vendo toda essa experiência E diz Ellen White Que eles ouviram a pregação dos apóstolos Logo depois que Jesus Cristo morreu Eles se converteram Foram batizados No capítulo 4, verso 31 Ellen White diz que Ananias e Zafira Estavam entre aqueles que oravam Que oravam pedindo o poder do Espírito Santo E eles viram os sinais Da manifestação da presença de Deus Eles viram o terremoto Eles viram o fogo descer do céu E foram batizados com o Espírito Santo Ou seja Ananias e Zafira Foram impressionados com o senso E a intuição Da própria presença de Deus Entretanto Diz a Bíblia que eles fizeram um voto com o Senhor E nesse voto que fizeram Decidiram assim como Barnabé Vender uma propriedade que eles tinham Mas depois O seu coração infelizmente ainda Tomado pelo egoísmo Mas ao mesmo tempo Querendo se passar por bem Perante a igreja apostólica Foi hipócrita E eles Fizeram o pacto com o Senhor De entregar tudo Aos pés da igreja Mas no momento de entregarem tudo Disseram que entregaram tudo Enquanto na realidade Estavam dando apenas uma parte E a história segue contando Qual foi a consequência Ellen White diz no livro Atos dos Apóstolos Aqui é o texto De Atos capítulo 5 verso 11 Mostrando qual foi a reação da igreja Com a atitude de Deus Naquele momento A Bíblia diz que a igreja Foi tomada de grande temor De grande respeito Poderíamos dizer Talvez aqui até um certo Medo Pelo que ocorreu com Ananias e Zafira E Ellen White diz no livro Atos dos Apóstolos Capítulo 7 Que a infinita sabedoria Viu que essa evidente manifestação Da ira divina Era necessária Para impedir que a jovem igreja Fosse o que? Desmoralizada Então Deus se manifesta em ira Já no início Da igreja primitiva Eu costumo dizer Que essa é uma daquelas histórias Que muitos gostariam Que não estivesse na Bíblia Falar de um Deus irado Parece contrastar Parece ser um paradoxo Com a concepção moderna De um Deus de amor Se nós por exemplo Entendemos que o amor É um sentimento Como vimos ontem Que alguns entendem assim É difícil Considerarmos Que esse Deus Que ama Ele ao mesmo tempo Se ira E pune Aos pecadores E transgressores E aqueles que Violentam O seu amor Os cristãos modernos Evitam falar sobre esse assunto Eu li certa vez Alguém dizendo Que os cristãos Hoje consideram A ira de Deus Como se fosse um atributo Pelo qual eles precisam Pedir até desculpas Olha E tentam Dar sempre um jeitinho De explicar a ira de Deus De uma forma Que não Fira o coração Da pessoa Mas eu já me adianto Em dizer algo pra você A ira de Deus Ela está Agindo exatamente Pra ferir o coração Das pessoas Porque pessoas Que não são feridas Pela ira de Deus Que não entendem A justiça Desse Deus Que é puro e santo Não apreciam O amor E a graça de Deus Como deve ser apreciada Esse é o grande problema E é para isso Que existe Uma das razões Pelas quais Existe A ira de Deus Cristãos hoje Temem falar Sobre esse assunto Dizem que ateus Estão aí Porque eles não aceitam De maneira nenhuma A concepção De um Deus irado Dizem que não é Politicamente correto Como eu citei ontem Muitas vezes Esse termo Falar de um Deus irado De que um dia Eu e você Teremos que nos assentar Perante um trono branco Perante um Deus limpo Um Deus que não tem Mancha nenhuma Para prestar contas De tudo aquilo Que fizemos Na nossa vida Imagine o pastor Marcos Fez uma oração Aqui agora há pouco Pedindo que Deus Limpasse até mesmo Os nossos pensamentos Sabe por que isso? Porque a Bíblia diz Que esse Deus Santo Esse Juiz Santo Ele não apenas Pescruta as nossas obras Mas no momento Que nos assentarmos Perante o seu tribunal Ele julgará As nossas obras As nossas palavras Os pensamentos E até As intenções Do nosso coração Falar isso Nesse mundo Que vivemos Não é nada legal E uma filósofa judia Chamada Anna Arendt No livro Origens do Totalitarismo Ela diz Descreve Exatamente O que eu acabei De dizer aqui Para vocês Talvez Nada melhor Do que a perda Da fé Num julgamento Final Distinga Tão radicalmente As massas Modernas Daquelas Que dos séculos Passados Daquelas Dos séculos Passados Os piores Elementos Perderam O temor E os melhores Perderam A esperança Ela descreve As massas Modernas Como Caracterizada Por pessoas Que perderam A fé No julgamento Final Isso é um Baita de um Problema Eu sei Que nós Temos alguns Aqui que são Advogados Alguns professores Até da área De direito E eles Com certeza Vão concordar Comigo Que um dos Grandes Problemas Do nosso País Hoje Da falta De moral Da falta De segurança Da violência Generalizada Da violência Desenfreada Sabe o que é isso? É a sensação De impunidade Que a legislação Brasileira Produz Sobre a vida Dos cidadãos Brasileiros Pessoas Que tem o senso De impunidade Se sentem Livre Para desenfreadamente Pecarem A vontade E transgredirem A lei Seja ela Humana Ou divina Diz ainda Um outro Autor evangélico No livro Com vergonha Do evangelho Na página 153 Que a ira De Deus Está quase Completamente Ausente Nas pregações Modernas Do evangelho Não é elegante Falar sobre a ira De Deus Contra o pecado Ou anunciar As pessoas Que elas devem Temer a Deus Olha que grande Desafio Para você Que é um Adventista Do sétimo dia Porque a mensagem Do primeiro anjo Eu perguntei Já aqui Esses dias E eu pergunto Novamente Ela já inicia O pontapé Inicial Da mensagem Do primeiro anjo Diz o que Temei A Deus E dai-lhe glória Porque chegou A hora do seu Olha só irmãos Que desafio tremendo Para uma geração Que não gosta De pensar Em um juízo Que não gosta De pensar Em um Deus justo Um Deus Que se ira Nós temos O desafio De pregar Uma mensagem Como essa Ainda no mesmo livro Na página 69 Ele diz Pecadores arrogantes Que com grande temor Deveriam se aproximar De Deus São encorajados A abusarem Da sua graça Os pecadores Nada ouvem Acerca da ira divina Isto é tão errado Quanto pregar Uma Heresia Sabe por quê? Muitas vezes Nós estamos evangelizando Hoje Adúlteros Fornicadores Pessoas Que não amam A Deus Pessoas Que não estão Nem aí Para o evangelho E para a igreja E nós estamos Evangelizando Essas pessoas Ímpias Depravadas Sujas Dizendo a elas Deus te ama Deus tem um plano Maravilhoso Para a tua vida Deus Ele quer É muito gracioso Ele te ama Profundamente É lógico Que essa pessoa Vai achar isso lindo Maravilhoso Ela vai até se batizar Na igreja Mas você acha Que ela vai apreciar O amor de Deus? É claro que não É por isso que a ira divina É necessária Dentro da pregação Também do santo evangelho E o último texto Que eu mostro Nesse início É um texto Uma citação Na realidade Ellen White cita Um autor No livro Grande Conflito Capítulo 27 Eu sugiro a você Que leia todo esse capítulo Por sinal É muito importante A leitura desse capítulo E ela vai dizer assim A tendência Do púlpito moderno É separar Da benevolência divina Ou seja O amor de Deus A justiça divina A ira de Deus Reduzir a benevolência A um sentimento Ao invés de exaltá-la A um Que é o amor Que vimos ontem O amor de Deus Não é um sentimento É um princípio A ira de Deus É uma das várias Atribuições De sentimentos humanos A divindade Para nós entendermos O que Como é o caráter De Deus Deus usa alguns Sentimentos humanos Para nós entendermos Como ele age Quem ele é Isso em teologia Se chama Antrop Acho que é Antropopatia Se eu não me engano Que são sentimentos humanos Atribuídos A divindade Ira No idioma original Significa literalmente Aborrecimento Agitação Sofrimento Nojo Irritação Indignação E cólera São algumas Alguns significados Para o termo ira Uma das dificuldades Que nós temos Para aceitar Que Deus É um Deus Que se ira É porque nós temos Uma concepção humana De ira Seres humanos Quando se iram Ficam Nervosinhos Brabos E normalmente É uma ira Egoísta Porque Eu fui ferido Eu fiquei machucadinho E eu vou lá E me vingo Daquela pessoa Que me feriu Isso não tem nada a ver Com a ira de Deus A ira de Deus Não é uma vingança Porque Deus ficou Brabinho Com alguém Não, não é isso A ira de Deus Tem um conceito Muito peculiar Ela é uma reação Natural Do caráter De um Deus santo Por isso que nós Estudamos primeiro A santidade Para entender A dimensão A altura Inatingível Inalcançável De Deus Incomparável Então a ira Não é que assim Ah Deus Acontece alguma coisa E Deus diz assim Agora eu vou mirar Não Mas a ira É uma reação Natural De Deus É natural Diz a serva Do Senhor Deus como um matemático Ele tem Uma conta Lá no céu Que eu não sei Como isso acontece Mas diz que Quando esses algarismos Atingem um limite Deus então Ele manifesta Aquilo que Isaías Chama de sua obra Estranha Porque a ira De Deus É uma obra Estranha Para o caráter De Deus Se não fosse A entrada do pecado Nós nunca Conheceríamos A ira de Deus A ira de Deus É um atributo Passageiro É um atributo Que chegará Um momento No qual ele Será novamente Velado Naquele Deus Invisível E não mais Aparecerá Porque a sua Própria ira Exterminará Pecado E pecadores Em nome de Jesus Então ela vai ser Escondida novamente A partir do momento Que for satisfeita Bom Abra sua Bíblia Em Romanos Capítulo 1 Versículo 18 E vejam Como o apóstolo Paulo inicia Esse livro Que é O livro Conhecido Como a maior Exposição Do Evangelho Que estudamos Recentemente Na escola sabatina Vejam que Antes de Paulo Começar a tratar Em Romanos Sobre a graça Sobre a justiça O perdão A salvação Ele vai começar No versículo 18 Tratando sobre Um atributo De Deus E olha qual é o atributo De Deus Que ele vai apresentar Primeiro No livro De Romanos Explicar A ira De Deus Se revela Do céu Contra Toda Impiedade E perversão Dos homens Que detém a verdade Pela injustiça Ou seja A ira É uma ira Revelada Como eu acabei de dizer Se Deus não a revelasse Nós não a conheceríamos Existem vários atributos De Deus Que só foram Manifestos Por conta do pecado A ira não é o único deles Vocês sabem mais Algum atributo Que só Foi manifestado Manifesto Por causa do pecado Alguém sabe Que os anjos Não conheciam A misericórdia De Deus Sabe outro atributo Que os anjos Também não conheciam De Deus A graça De Deus Sabe aquele hino Se não me engano É o hino 80 Do nosso finário Que diz assim Santo Santo É o canto De anjos bons Eu hei De um dia Unir a voz A tais Aclamações Mas quando Eu lhes contar A história Desta Redenção Mudez Não podem Compreender Tão grande Salvação Sabe o que esse hino Está mostrando? Que quando nós Chegarmos no céu Os anjos vão se assentar Aos teus pés Para que você Explique para eles O que é a graça E a misericórdia De Deus Porque eles não Experimentaram isso Na vida deles E eles vão se espantar Quando nós seres humanos Pecadores redimidos Começarmos a explicar Para os anjos Dos céus Seres que não caíram Os atributos graciosos Bondosos E misericordiosos Desse Deus Eles vão se espantar Com isso Voltando então aqui O texto de Romanos Diz que essa ira É uma ira revelada E ela é revelada Por intermédio Do plano da redenção E da revelação Dos seus atributos E o texto diz Que essa ira Ela é revelada Contra a impiedade E a injustiça Dos homens Qual que é a diferença Entre impiedade E injustiça Impiedade É pecado contra Deus Diretamente falando É uma transgressão Da primeira tábua Dos dez mandamentos Então a ira de Deus Ela se manifesta Na vida de pecadores Que se rebelam Contra Deus Em primeiro lugar Mas ela também Se revela Contra toda injustiça Injustiça São pecados Contra o nosso próximo A segunda tábua Portanto Em síntese Em conclusão A ira de Deus Ela se revela Se manifesta Quando nós Ofendemos a Deus E quando nós Pecamos contra O nosso próximo Como? Através do nosso orgulho Contra Deus Através de idolatria Contra Deus Quando não guardamos O sábado devidamente Ofendemos a Deus Contra o próximo Quando Adulteramos Quando cobiçamos Quando furtamos Alguma coisa De alguém Contra o próximo A ira de Deus Se revela Aí alguns pensam assim Ah, mas eu já fiz isso Várias vezes E não aconteceu nada Dê um glória a Deus Você aí agora Nesse momento Porque Se não aconteceu nada É porque Acima da ira de Deus Existe um outro atributo Que é a misericórdia E a longanimidade A Bíblia diz A Bíblia diz que Deus é tardio Para A ira Mas Ai daquele Que atinge Os algarismos Do Senhor O salmista diz Que ele preferia Cair na mão Dos homens Do que cair Nas mãos de Deus Quando a ira de Deus Se manifesta O pastor Emílson Reis Pastor da igreja Adventista do sétimo dia Ele vai dizer Definição do que é ira Ira é a reação Da natureza divina Diante do mal É uma indignação Judicial Contra a impureza E frequentemente Se exprime Por meio de punições No livro Esse já é um autor Evangelico A W Pink Os atributos de Deus No capítulo 6 A ira de Deus É sua eterna Ogeriza Por toda a injustiça É o desprazer E a indignação Da divina Equidade contra o mal É a santidade De Deus Posta em ação Contra o pecado Então a ira É o que? Ela é simplesmente Um instrumento Da santidade Eu já vou explicar Isso mais a frente Aí você deve estar Se perguntando Mas é importante Estudar sobre a ira De Deus O que você acha? Você acha que é fundamental Estudar sobre esse assunto? Sim ou não? Com certeza Se não fosse o apóstolo Paulo Não começaria o seu livro Mais belo Que é Romanos Tratando no capítulo 1, 2 e 3 Sobre a ira Depois dê uma lidinha lá Você vai ver que Antes dele falar Da salvação Da graça Da misericórdia E etc Ele fala da ira Eu queria lhes mostrar Aqui algumas coisas Você sabia que a Bíblia Ela fala mais Sobre a ira de Deus Sobre o lago de fogo Sobre as punições de Deus Do que o amor de Deus? Se você tiver curiosidade Faça uma investigação Depois Mas por exemplo Vou citar alguns textos aqui Salmo capítulo 7 Verso 11 Deus é justo o juiz Deus que sente indignação Quantos dias? Se você abrir aí a tua Bíblia As versões Almeida Corrigida E fiel Você vai ver que a Bíblia Vai dizer assim Deus é justo o juiz Deus Um Deus Que se ira Todos os dias Aí eu te pergunto Por que que você acha Que Deus se ira Todos os dias? Como que você acha Que esse Deus Santo Está se sentindo Durante esses dias De carnaval? Todos os dias A raça humana Bebe o pecado Como água Diz a Bíblia Isso causa Aversão No caráter santo De Deus É repulsivo Para esse Deus Santo Ver pecado Pecado Irmãos Ele é onisciente É onisciente Os olhos dele Estão presenciando Tudo o que está acontecendo No planeta Terra Todos os dias A todo o tempo Eu tenho certeza Que nesse momento O Espírito Santo Está tocando No teu coração Jovem Principalmente Mostrando Por exemplo Para você Que esse Deus Que pescruta Que é onisciente Infelizmente Esse é um outro problema Da nossa geração A perda da intuição Da presença divina E isso nos faz pensar Que quando nós estamos Longe dos olhos Dos nossos pais Quando nós estamos Longe dos olhos Do pastor Da igreja Que não tem problema O que eu faço O que está dentro Do conteúdo Do meu celular Só eu sei O que está ali Então o celular Tem pornografia Não tem problema O pastor Não vai saber O ancião Da igreja Não vai saber Aí eu venho Na frente da igreja E canto Louvo a Deus Pecando Ofendendo O caráter Deus lá Lá as escuras Que ele se ira Todos os dias Olha só um outro texto Esse do próprio Jesus Qual é o versículo Mais conhecido Da Bíblia Qual é João 3 O que diz o texto Vamos lá Mais alto Eu vou puxar aqui E vocês falam Porque Deus amou O mundo No mesmo contexto Do capítulo 3 Do livro de João Do evangelho de João Verso 36 No mesmo contexto Onde ele apresenta O evangelho O amor de Deus A graça de Deus Salvação Olha o que ele vai dizer Por isso Quem crê no filho Tem a vida eterna O que todavia Se mantém rebelde Contra o filho Não verá a vida Mas sobre ele Permanece A ira De Deus No mesmo contexto Aí eu vi esse texto E me perguntei assim Mas que história É essa de permanece Como assim permanece Então quando eu nasço Eu já nasci Sob a ira de Deus Sob a punição de Deus Desde que eu nasci Do ventre da minha mãe Isso é uma coisa Que me impressionou Irmãos De verdade Olha o que diz Efésios capítulo 2 Verso 3 Para você entender O porquê Que quando eu nasço A ira de Deus Já está sobre mim Entre os quais Também todos nós Andamos outrora Segundo as inclinações Da nossa carne Fazendo a vontade Da carne E dos pensamentos E éramos Qual que é essa palavrinha aqui Por natureza Filhos da ira Como também os demais Ou seja A ira de Deus Não vem sobre mim Só quando eu Cometo Alguma atitude Pecaminosa Mas a ira de Deus Ela já se mantém Já está sobre mim Porque a minha Natureza Já é uma natureza Pecadora E o simples fato De eu ter uma natureza Suja Imunda Depravada Isso já ofende O caráter de Deus Portanto Crianças Já nascem Sob a ira De Deus Já nascem Sob a ira de Deus Desde nosso Primeiro Choro Quando saímos Do ventre Da nossa mãe E aquele Que não se rebela Que se rebela Contra Deus A ira Permanece Sobre ele O que é a ira? É a punição A indignação Tem a ira escatológica Também Que também é conteúdo Das três mensagens Angélicas Da nossa igreja Abra lá sua Bíblia Em Apocalipse Capítulo 14 É a mensagem Do terceiro anjo Veja o que diz A mensagem Do terceiro anjo Veja que nós Como adventistas Não podemos deixar De pregar Sobre a ira de Deus Se deixamos De pregar Sobre a ira de Deus Estamos negando A missão Que Deus nos deu Mensagem Do terceiro anjo Apocalipse 14 Verso 9 ao 10 Vai dizer assim Seguiu-se a estes Outro anjo Terceiro Dizendo em grande voz Se alguém adora a besta E a sua imagem E recebe a sua marca Na fronte Ou sobre a mão Também esse Beberá do vinho Do que? Da cólera de Deus Algumas versões Dizem da ira de Deus Preparado sem mistura No cálice No cálice Da sua Vira Guarde bem Essa informação Falando sobre o cálice Aqui O que ele está dizendo? Nós sabemos Quem é a besta Nós sabemos Qual é a imagem Da besta Sabemos o que é A marca da besta E a Bíblia diz Que todos aqueles Que adoram a besta Sua imagem É sua marca Seja essa adoração Consciente Ou inconsciente Eles estão ameaçados Com a ira de Deus E qual é a missão Nossa como igreja? Mostrar para as pessoas Como escapar Da ira de Deus Que vai ser a forma Como vamos concluir Essa mensagem aqui hoje Foi aquilo que Eu de verdade Me escandalizei Quando eu descobri Irmãos Quando eu entendi Qual é a única maneira De escapar dessa ira Porque a ira de Deus Ela precisava ser satisfeita A justiça de Deus Eu já vou explicar Isso daqui agora Em sequência Se Deus não possuísse ira O seu amor Seria imperfeito E um amor imperfeito Em Deus Não existe Eu vou citar um exemplo Imagine você Que é pai e mãe E você que tem um irmão Menor Ou uma irmã Imagine que você Chega na tua casa Você deixou um dia Lá o seu filho Ou sua filhinha Por alguns momentos Sozinha E aí um vizinho Que Até aquele momento Se mostrava um amigo Seu Tomando proveito De um momento Que você se ausentou Ele vai na tua casa E violenta O teu filhinho A tua filhinha Estupra ele ou ela Qual seria a tua atitude? Você não ia ficar indignado Com isso? Talvez até queria matar O cara por isso A pessoa que fez isso Fica irado Fica irado Revoltado E nojado Por um ato Tão repugnante Como esse Por que que Deus Não pode se irar? Se ele é muito mais Santo do que nós A Bíblia diz assim Irai-vos Irai-vos Mas não Não pequeis Não existe problema Não existe problema em sirar A ira sempre estará presente No caráter De pessoas Que prezam Pela santidade Que amam a justiça Pessoas que não se importam Com coisas como essa São pessoas que Estão longe Da santidade De um padrão De moralidade Diz o livro de Salmos Capítulo 45 Verso 7 Se você quiser abrir A sua Bíblia Para verificar o texto Que Deus ama A justiça Mas ele Odeia A iniquidade Lembra que eu falei ontem Que Deus odeia E Deus odeia a iniquidade Deus odeia o pecado Deus não tem egoísmo No seu caráter Mas ódio ao pecado Ele tem Deus odeia o pecado E deixa eu citar aqui A forma como isso acontece Para você entender Imagine o seguinte Preste atenção Deus é um Deus santo Como nós vimos No segundo tema Um Deus puro Um Deus Que não tem mancha Na sua personalidade Ao mesmo tempo Deus tem um outro atributo Que eu não Tive tempo Para tratar sobre ele aqui Deus é um Deus Justo O que significa ser justo? Ele é reto Não existe mudança Nem sombra de variação Em Deus Deus é É preciso Reto Justo Quando Deus Ele estabelece algo E esse algo É transgredido Ou quando o seu caráter santo É ofendido Naturalmente a sua santidade Demanda Que a justiça seja feita E o instrumento da santidade E da justiça É a ira Então Deus foi ofendido A sua santidade foi ofendida O seu amor foi ofendido E a ira agora É o instrumento de punição Da justiça de Deus Porque não pode Deus não é como os seres humanos Que por exemplo Você colocou uma regra Lá no local onde você mora Aí a regra foi transgredida Você dá um jeitinho Joga lá para debaixo do tapete E tal Não No governo de Deus Quando Deus diz algo Esse algo precisa ser cumprido A risca Diz a Bíblia que O caráter dos cristãos Que refletem o caráter de Deus É sim, sim Ou Não, não Não tem meu termo Deus é reto É justo Pastor Emílson Reis No livro A ira de Deus No mundo dos homens Vai explicar como isso acontece Essa mistura Desses caráteres Dessa personalidade de Deus Caracteres, né Atributos Sua ira De Deus É a mais perfeita Expressão Da sua santidade E justiça punitiva Contra o pecado E esta E está, perdão Em perfeita harmonia Com o seu amor Que por ser santo Rejeita o mal Com o mesmo empenho Com o qual Aprova o bem Agora veja essa frase poética Do autor chamado Augusto Strong Olha só que frase Que consegue sintetizar Tudo que estamos tratando aqui O oceano Da sua misericórdia É limitado Pelas praias Da sua Você conseguiu entender? Qual é o maior Dos dois atributos ali? É a misericórdia Ou é a justiça? É a misericórdia O oceano É muito maior Do que a praia Mas o oceano Da misericórdia de Deus Que é longânimo Que é vasto Que alcança o mundo todo Ele é limitado Ou seja Apesar da justiça Ser um atributo Digamos São palavras humanas Menor Mas ele Tem muito mais poder Muito mais autoridade Porque ele limita A ação Da misericórdia A misericórdia de Deus Nunca vai poder Chegar ao ponto De Ultrapassar a sua Justiça É por isso que Ellen White diz Que Deus tem uma conta Que quando seus algarismos Atingem essa conta A justiça vem A punição acontece O oceano Da sua misericórdia Limita-se Pelas praias Da sua justiça Queridos Sabe A questão com esse tema Não é o que os ímpios Vão pensar Sobre um Deus irado assim O que nós devemos Nos preocupar É com o que Deus Pensa sobre o pecado E não o que o ímpio Pensa sobre Deus Mas sim o que Deus Pensa sobre os pecados Do ímpio O pecado tem que ser Confrontado Quando o pastor Marcos Cavalcante Veio aqui em um dos Nossos dias E ele confrontou Um pecado Aqui do acampamento Mostrando Erro que estava Sendo praticado Eu tenho certeza Que eu Até pelo jeito Que o pastor falou Que Se você percebeu A justiça Foi manifesto Por aquilo que ele disse Houve uma preocupação Para que houvesse Pureza e santidade No acampamento Mas ao mesmo tempo A forma como Ele falou A maneira como ele Pronunciou as palavras Foi com amor E misericórdia Assim ou não? Sim Para quem estava aqui presente Você entende? Não existe problema A misericórdia e a justiça Elas podem andar juntas Com certeza Mas nós não podemos De maneira alguma Abrir mão Ou melhor Defender a misericórdia A tolerância O amor Em detrimento da justiça Da ira Jamais O pecado tem que ser confrontado Foi o que Deus fez Com Ananise Safira Ele foi lá Deus não estava preocupado Com a igreja cheia A igreja estava enchendo Mas a maior preocupação dele Não era a igreja cheia A maior preocupação dele Era uma igreja santa Em nome do Senhor Jesus Essa era a preocupação dele E é por isso Que ele vai Confrontar o pecado De maneira direta Ananise Safira Puf Morreram Para produzir temor Estamos chegando aqui Ao final do tema E antes de concluir Com a questão Como escapar Da ira de Deus Eu digo para você Que a ira de Deus Se manifesta De várias formas distintas Várias maneiras diferentes Deus Ele usa as vezes Os anjos Para punir Deus usa até animais Para punir Lembra de alguma história Da Bíblia Que Deus usou um animal Para punir O pecador Ou os pecadores Lembra de alguma história Quem? A história de Balaão Muito bem lembrado Que outra história mais? A de Balaão A de Balaão Ainda foi bem misericordiosa Com os jovens Que estavam zombando De Eliseu Exato Profeta Jonas Deus usou a baleia Tem uma outra história Um pouquinho mais desconhecida De um profeta Que vai lá Repreender o rei Jeroboão Deus disse para ele Que não era para ele Voltar por um determinado caminho Aí ele vai Volta por aquele caminho E um leão Consome ele Come ele Então Deus usa animais É a Jezabel Ela foi lançada de cima Depois o cachorro Só fez a limpeza Da sujeira que ficou Usar não foi um animal Mas foi Usar o que aconteceu com usar Foi a intervenção direta de Deus O que aconteceu ali na história De usar Foi bem lembrado aqui pelo Sérgio A Arca da Aliança Era uma arca santa Representava a santidade de Deus Deus tinha uma lei Para aquela arca santa Não é para tocar Quem não for Levita De uma tribo determinada Usar era levita Não sei se você sabia Mas ele não era coatita Não era perdão Não era da família de Arão Ele era coatita E os coatitas Não podiam tocar na arca Ele sabia da lei Entretanto Mesmo sabendo da lei Ele foi com a sua mão impura Ele é um ai te disse Que usar tinha pecados não confessados Não sei se você sabia disso Eu não entendi aquela história Poxa Mas Usar foi lá E ele simplesmente cuidou Para a arca não cair Mas Ellen White disse Que Usar tinha pecados escondidos Na vida dele E quando ele toca na arca Com a sua mão impura De maneira irreverente Ele É fulminado Morre imediatamente Por que? Primeiro Porque ele ofendeu A santidade de Deus Com as suas mãos sujas Ele tocou no Deus Santo Segundo Ele ofendeu a justiça de Deus Porque ele transgrediu uma lei Dizendo que Que dizia que os coatitas E qualquer outra tribo Qualquer outro descendente Que não fosse da família de Arão Não podia tocar na arca A justiça foi ofendida E ela precisava ser cumprida Entenderam? Deus usa pessoas Deus usa natureza Doenças e etc São várias as formas Isso não é só no Antigo Testamento No Novo Testamento Também nós vemos A ira de Deus Revelada E aqui queridos Qual é o propósito Da ira de Deus? Qual é o objetivo Da ira de Deus? Eu resumi ali Alguns deles A ira de Deus Ela vem para Vindicar A sua santidade e justiça Vindicação É um termo judicial E o que significa Vindicar? Significa Reclamar Justificar Defender E reconhecer A justiça E a santidade de Deus Então um dos propósitos Da ira É para justificar É para reconhecer Para defender A santidade de Deus Segundo propósito Vem para corrigir O pecador A ira de Deus Ela nem sempre Ela chega ao ponto De punir E matar a pessoa Isso só acontece Quando a pessoa Já atingiu O seu limite Mas normalmente A ira de Deus Ela vem em gotas E Deus permite Que nós soframos Passemos por dificuldades E aflições Para sermos Corrigidos Portanto Se você está sendo Hoje alvo Da ira de Deus Louvado seja Deus Porque Deus diz Que Ele ama e repreende Que Ele disciplina E repreende aqueles Que Ele ama É sinal de que Ele te ama E Ele quer te salvar Terceiro ponto A ira também Ela vem para Que as pessoas Temam a Deus A ira de Deus Também vem Para que sirva De exemplo Para outros Porque quando eu vejo Alguma pessoa Que está em pecado Ofendendo a Deus Sofrendo a ira de Deus Que eu vou fazer Opa Eu não vou Ultrapassar o limite Vem para dissuadir O pecador de pecar Inibir Ele E o sexto ponto Ela garante O extermínio Do pecado E de pecadores O último parágrafo Do livro O grande conflito Traduz exatamente isso Eleonite diz assim O grande conflito Terminou Pecados e pecadores Não mais existem O universo Inteiro Está purificado Graças a Deus Irmãos Eu não vejo a hora Desse momento chegar Não vejo a hora Desse momento chegar Já basta Desse mundo De pecado Irmãos Os nossos pecados Têm causado Tanta desordem Nesse mundo Tantas famílias Destruídas Tantos lares Desestruturados Tantas desgraças Tanta dor Tanto sofrimento Fome Eu não vejo a hora De que O pecado e pecadores Sejam erradicados E viver num mundo Em paz Um mundo eterno Um mundo De tranquilidade De santidade De pureza Mas pra isso Nós precisamos Em primeiro lugar Cumprir uma missão Como escapar Dessa ira justa E santa de Deus Só uma forma E o desejo de Deus Não é que nenhum ser humano Seja alvo da sua ira Por isso Nós temos Uma missão A cumprir Eu queria mostrar Dois textos Pra vocês Do Stephen Chernoc Puritano Nem todos Nem todos os vasos Do juízo Já derramados Ou por derramar Sobre o mundo ímpio Nem a chama ardente Da consciência Do pecado Nem a sentença Irrevogável Pronunciada Contra os demônios Rebeldes Nem o gemido Das criaturas Condenadas Demonstram O ódio De Deus Ao pecado Como demonstra A ira de Deus Derramada sobre o seu Sobre o seu próprio filho No livro que esse autor escreveu Chamaram The Existence And The Actributes Of God 134 Na página 134 Ele vai dizer o seguinte Nenhum dos poderosos atos Atos de juízo De Deus Oferece Uma demonstração Tão grande Do ódio Que ele tem Contra o pecado Como a ira Que foi derramada Sobre o seu filho Meus irmãos Vocês se lembram Do jardim do Getsemane Vocês se lembram Do que aconteceu Naquele jardim Naquela quinta-feira Noite Quando Jesus Estava ali Agonizando Vocês se lembram Daquelas três orações Que Jesus Cristo fez Dizendo Pai Se possível Afasta de mim Esse cálice Afasta de mim Esse cálice Pai Foram três vezes Que Jesus orou A serva do Senhor Diz que quando Jesus Saiu da Santa Ceia Com os discípulos Os discípulos Ficaram assustados Porque ali Durante a ceia Jesus estava normal Estava triste Mas estava normal Mas ela diz Que quando ele Sai da Santa Ceia E começa a se dirigir Para o Getsemane Ela diz Que Jesus Começou estranhamente A cambalear O seu corpo E diz Que os discípulos Tiveram que acudir Jesus Porque ele iria Cair no chão E eles não estavam Entendendo O que estava acontecendo Jesus então Entra para aquele jardim O jardim do Getsemane E o sofrimento Que o Cordeiro de Deus Começou a sentir ali Irmãos Foi algo tão profundo Tão profundo Que a Bíblia diz Que ele começou a suar Gotas de sangue Sangue começou a escorrer Pelo seu corpo Irmãos Mete a espada Na bainha Não beberei Porventura O cálice Que quem deu Para Jesus beber Quem deu o cálice Para Jesus beber O próprio Pai de Jesus Era Deus Sabe o que Que esse texto Mostra para mim Para você Que quando Jesus entrou No jardim do Getsemane Toda aquela ira Que foi reservada Desde o primeiro Pecado de Adão Toda aquela ira Que foi acumulada Durante quatro mil Longos anos Ela foi agora Despejada Derramada Sobre Jesus Cristo No Getsemane E no Calvário Esse Deus Que foi ofendido Durante anos E anos Do passado E que está sendo Ofendido Por mim E por você Hoje E até que Cristo Venha Nesse momento Toda a ira Do Senhor Foi concentrada Sobre Jesus Cristo Sabe o que Que Deus fez? Esse ser Esse Deus Que naquele momento Era um homem Pecador Mesmo sem Cometer pecado Se colocou Se colocou Como um impuro Imundo Diante de Deus E no momento Em que Deus Dos altos céus Olha o seu filho Agonizante Sofrendo Sabe o que ele faz? Vira o seu rosto Eu não posso ver isso A minha santidade Não me permite Ver isso E Jesus Começa A sofrer A sentir A ausência Do pai Tanto que na cruz Ele vai dizer Ou seja Meu Deus Por que tu me Desamparastes? Por que tu me Desamparastes? A serva do Senhor Diz que No Getsemane Se Jesus Quisesse Ainda havia tempo Ele podia ter Enxugado o suor Do seu rosto Podia ter pego Aquele cálice Jogado longe E dito Eu vou deixar Eles beberem A tua ira Eu não aguento mais Mas ela diz Que ele foi Até o fim Até o fim Irmãos A serva do Senhor Diz que os anjos Dos céus Queriam descer Eles não aguentavam Ver Jesus Sofrendo daquele jeito Pai Chega Chega Pai E o pai Disse Eu não posso Parar Eu não posso Parar Aquilo que Abraão Fez com Seu filho Isaac Lá no monte Moriá O pai Não pôde Parar Irmãos Veja agora Abraão Representando Deus Lá no Calvário E o pai Com o cutelo Na mão Sobre o seu próprio Filho E aquele cutelo Sobre aquela cruz E o pai Querendo voltar Atrás Mas ele não podia Ele teve que enterrar E cravar E cravar Até o fim No seu próprio Filho Foi a ira de Deus Despejada Sobre Jesus A justiça Precisava ser Cumprida A sua santidade Precisava ser Satisfeita E o filho Se colocou Entre você E a sojeriza De Deus Ele olhou Por mim Olhou Para o Elcio Olhou Para o Júnior Olhou Para a Júlia Orou Para cada um De vocês E disse Pai Eu vou receber A tua ira No lugar deles E ele foi Até o fim Tenta nesse momento Abrir os teus ouvidos Romper aqui Os obstáculos Dos séculos Que nos separam Daquela cena Do Calvário E ouça Queridos Ouça O som Dos martelos Ouça Aquela voz Da turba Da zombaria Dizendo Para o nosso Salvador Desce Dessa cruz Era o próprio Diabo Dizendo Na boca Deles Ouve Queridos A voz Da mãe De Jesus Solucando E chorando Pelo seu filho Que estava Desfalecendo Tenta Escutar Aquela voz De Cristo Quando ele Deu Seu último Suspiro Dizendo Tetelestai Está Consumado Naquela cruz Tenta Enxergar O que estava Acontecendo Ali No Calvário Era Para você Estar Ali Era Para você Estar Naquele Lugar Era Para o seu Flanco Ser Dilacerado Para a sua Cabeça Ser Tomada Da coroa De espinhos Era Para você Morrer Mas glórias A Deus Porque ele Morreu No meu E no teu Lugar Sabe Sabe o que Eu acabei De pregar Para vocês Aqui Nesta manhã E durante Esses dias Que estivemos Aqui Eu preguei Para vocês O evangelho Irmãos Isso é o evangelho Isso é o evangelho Eu espero Que Todas as vezes Que agora O pecado Se colocar Na tua vida E você tiver Que escolher Entre pecar E ofender Esse Deus Que morreu Por você Ou então Deixar o pecado Eu espero Que você Deixe o pecado Se isso Não sensibilizar O teu coração Clame Pela misericórdia De Deus Porque não há Nada mais Que possa Sensibilizar Então Existe um pregador Evangelico Que diz Que o maior Feito Do universo Não foi O homem Ter deixado A terra E ido Para a lua Mas foi Deus Ter descido Do céu E vindo Ao planeta Terra E morrer Mas glória A Deus Que Ele não está Mais na tumba A tumba Está vazia Ele Ressuscitou E esse Deus Que morreu Que recebeu A ira No meu E no teu lugar Dizendo Para mim E para você Que nós não Precisamos Mais receber A ira De Deus Esse Deus Está ansioso Para vestir Você De vestes Brancas Vestes Imaculadas Vestes Puras Alvas Como a neve E lá No reino Dos céus Abrir Aqueles portões Enormes Enormes Rolar Os gonzos Desses portões E dizer Entra Vai lá Para dentro E você Nunca mais Vai sair De lá E come Do fruto Da árvore Da vida Porque eu Morri Para que agora Você tivesse Vida E vida Eterna Que Deus Seja louvado Que Deus Nos abençoe E que Deus Te ajude A sair daqui Amando mais Esse Deus E colocando A tua vida Em harmonia Com esse Deus Maravilhoso Amém